Seja o que Deus quiser. Eu sou a babada dos filhos dele. Seu Alan, desculpa eu ouvi sem avisar. Imagina, por favor, entra. Não é só isso. O quê? Obrigado. Você faz mágica, sabia? Então por que você não vai cuidar das crianças? E deixa os mais velhos se divertirem? Eu não bato bem na cabeça, né? É meu jeito, desculpa. É um jeito encantador, espontâneo. Era disso que eu estava precisando. Para as crianças. Crianças. Na casa. Na casa. É. Olha isso, não é engraçado? É muito. Cleide, você... Você é muito mais que uma funcionária aqui em casa. Isso está acontecendo no meu filho. É, meu filho. Parece que a Cleide é uma delas-feras, hein? Você não sabe chamar um adestrador de Havis. Fale aí besteira. Bem, olha pra mim. Você é um pouco assustador. Eu ia ser um pouco assustador. Você não ficaria assustadora nunca nem faltando um dente. Aliás, nem que faltasse dois dentes. E aí, eu não tem um pouco assustador de Havis. Sério. Você é linda de qualquer jeito. Cleide. Oi, Brunha. Pega, Reg. Você está vendo que a coitadinha está aqui, apaixonada, dividida entre dois homens? Eu não tô apaixonada por dois homens. Tá, eu tô. Olha, Cleide, desde que você entrou para aquela porta, você mudou a minha vida. E aí? Cleide é demais, né? Engraçada. Sensível, inteligente. Mudou nossa vida aqui na sua casa. Se eu falar, se eu falar. Desculpa. Pronto, vou ser debatido por um sétio. É que é impossível não gostar da Cleide. Ela é engraçada, sabe? Ela tem senso de humor. Você é incrível, sabia? Cleide? Cleide? Você tá chorando? É. O que aconteceu? Eu nunca te vi assim. O Alain é um cara justo. Ele é sincero. Doce. E ele me olha de um jeito. Ele é gentil. Lindo. Cheiroso. Mas chega, chega, que agora eu tô ficando confusa também. Eu não tô conseguindo nem me falar direito. Não precisa falar nada, não. Vem cá. Uma atrapalhada que traz muita alegria pras nossas vidas. Principalmente pra mim. Eu acho que eu tô melhor com ela. É porque a gente não esconde uma amiga assim tão... Tão carinhosa, tão sensível. Você preocupa com as pessoas. Pra apontar, vai, Cleide. Você quer que eu te fale? Quer que eu fale? Então eu vou falar assim. Eu não tô dando em cima da bubá. Eu não tô afim dela. Eu tô apaixonado pela Cleide. Tô apaixonado. Eu devia estar furioso, mas só de estar rindo um pouco já valeu a pena. Você ouviu disso? Isso não pode ser verdade. É. Você é apaixonado pela bubá. Até podia se eu não tivesse apaixonado por outra. Eu adoro ser feito. Eu só me resta desejar que vocês sejam muito felizes. Eu amo o Rafael. Tá bom, com o tal. Você merece toda a felicidade no mundo. Ele é um cara de sorte. Você tá com ciúme de receber o... Óbvio que sim. Quer dizer, óbvio que não. Pelo menos eu já entendi. O que é isso, Kira? Rafael, seu irmão. Rafael, o que é isso que tá acontecendo? Você ainda deve saber o que aconteceu. Olha que não é só uma atração física, não. Por que ele existiu da nossa família? Podem compensar que vocês estavam correndo de fatais de mim. Hã? Sério. Sério, deixa o que eu quero dizer. Eu tô há séculos longe dessa pessoa que eu amo. E você é tão gentil, tão atencioso. Com esse seu visual novo, então você... Ficou mais lindo do que nunca. Continua com a tua dor. Eu tô tentamente apaixonado por você. Apaixonado por mim? É, dois tolates do Alonso. É um cara gentil, cavaleiro, né? Imagina se o primo da Alexia fosse submetido. Eu que não ia aguentar trabalhar naquela casa. Você também é incrível. A Bê me apaixonando por você, mas me perdoa. Você não tem nada do que pedir perda. Ah, Cleide. O que você me faz, gente? Se eu me troco aqui na sua casa, vindo aqui todo dia e te vendo assim, eu vou, eu vou, eu vou acabar me apaixonando. A Roberta, você é insubstituível. Mas... Ela chegou lá. Ela chegou lá. Não tem buraco enorme, tá? O que você quer dizer? Eu estou esperando para você. Eu estou esperando para você.